Pararara! Lá vai Rodrigo Prado! Acerta o Moisés! Quartão pro gol, fora! Vem! 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 Calma, calma! Vem! 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 Vai! Vem! 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 Rodolfo Rodrigues defendeu Moisés chuta pra frente Otávio Garrido Neto 26 e 18 Bruno Silva Zeca Jr Vamos lá Tá acabando o primeiro tempo Saiu o Wagner e voltou o Luiz Quer dizer, ia sair do Wagner e entrou o Dourado Aí saiu o Peralta E entrou o Luiz de novo Só pra confirmar 27 e 23 Neto Crack Neto, vai Neto Categoria do Crack Neto Bruno Silva Dazaeve Rinat Dazaeve Goleiro soviético Famoso Goleiro gol Na trave Paulo Sérgio Quem saiu do time O Felipe O Felipe já havia saído Foi a entrada do Rubens Galax Aí o Zeca Jr Voltou Paulo Sérgio Vinte e oito e vinte e sete Vinte e oito e vinte e oito Agora Bruno Silva Vinte e oito e vinte e oito Vinte e oito e quarenta e cinco Agora Vinte e oito e cinquenta Vinte e oito e cinquenta e três Rodrigo Vicente Vamo Ataque Cruzamento Lateral Vinte e nove minutos e vinte e três Depois eu vou contar quem apareceu hoje Nos bastidores Surpresa Eu vou contar no segundo tempo Dazaeve Chuta pra frente Falta do Rodrigo Prado Em cima do jogador do time do Cerro Portem Rubens Galax Vamo ver o que vai acontecer O jogo continua Rubens Sosa Rubens Galax Segue o jogo Vai bater pro gol Vai bater pro gol Já passou dos trinta Vinte e o primeiro tempo Dois a zero Para o Cerro Portem Vamo fazer o seguinte Vamo tomar um café Um refrigerante Break comercial daqui a pouco Tem mais Voltamo já Vamo E aí Então, vamos lá.